Tô me dando, te querendo, te chamando, me envolvendo Mas parece que me liga, nunca eu sinto Ai, 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 como eu te quero, minha vida é um caso sério Como eu queria te ter do meu lado Ter carinho, dar carinho, me beijou, não, sozinho, nada Nada, nada, nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre, mas você Eu queria outra vez Numa hora a gente apanha, outra a gente cabe, a gente vai Numa hora a gente apanha, outra a gente cabe, a gente vai Vivendo com amor, nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre, mas você Eu queria outra vez 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 Eu queria outra vez